Olá, 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 olá É uma limpeza simples, né? Tudo novo, novo, novo. Deixa eu colocar a minha máscara. Pronto, vamos lá. Vou cortar, cortar. Vamos pegar o primeiro instrumento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma limpeza superficial nos seus dentes, tá bom? Com um enxaguante Bom, vamos lá Abre a boca Isso, aqui embaixo Mais um pouco Na parte de cima Abre bem a boca Prontinho Dentes limpos Agora vamos para a parte Vamos tirar algumas sujeirinhas que estão aí, tá bom? Não, não vai doer nada, 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 nada Vamos lá Deixa eu ver aqui Eu acho que aqui, ó Deixa eu dar uma olhada Aqui na parte de cima E lá de baixo Certo Vamos lá Tá doendo? Não, não É muito bom. Na parte de cima. Prontinho. Bom, eu já dei uma limpada. Bom, eu já dei uma limpada. Ele estava um pouquinho sujinho. Vamos passar agora o fio dental. Abre bem a boca. 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 Ficou 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 Co... O de seteco Abrevok Na parte de cima Pronto, pronto, pronto Agora pra terminar Vamos Pra deixar ele mais branquinho Tá bom Vamos lá A limpeza foi bem simples Abre a boca Em cima Prontinho Seus dentes estão limpos Prontinho, prontinho, prontinho Prontinho, prontinho Pagamento É só um like, like, like Não esquece de deixar o seu like, like, like E até a próxima E até a próxima